Fala pessoal, tudo bem? Dálcio da Easy Transport trazendo hoje aqui para vocês um pouco mais de informações sobre as tão faladas baterias de lítio, que a partir de hoje nós iremos disponibilizar como um item de fábrica na nossa linha de trailers, será disponibilizado inicialmente como um opcional, mas a gente já está oficialmente trabalhando com as baterias de lítio. Falando um pouquinho sobre as baterias de lítio, elas chegaram no mercado brasileiro tem aí aproximadamente um ano, que já começou a chegar antes no mercado, porém a gente via muito em mercado livre, várias marcas, umas com os preços muito altos, outras com os preços muito baixos, então a gente começou a pesquisar um pouco sobre a bateria de lítio e a gente viu que tinha diversos hoje fornecedores, na China por exemplo, que fabricam essas baterias, mas com padrões de qualidade muito distintos, então a gente obviamente ficou inseguro no começo, para estar comprando isso e colocando como opcional para vocês, nós como fábrica, a Easy hoje ela tem meio que um compromisso em oferecer o que tem de melhor no mercado, em termos de qualidade e segurança para os nossos clientes. Então, após a chegada dessas baterias no mercado brasileiro, por fornecedores que a gente tem total confiança, a história começou a mudar, então a gente começou a já ver que tem alguns parceiros muito sérios, empresas que entendem realmente do segmento, que estão trazendo esse equipamento e vai me dar uma segurança de funcionamento e uma segurança de abastecimento, então eu sei que eu vou poder vender esse produto para vocês e a Easy ela vai cumprir com essa entrega, então esse é um item muito importante. Outra questão que é muito importante é a gente estar fornecendo sempre exatamente o mesmo produto, não hoje vende uma marca, amanhã vai com outra marca, então isso aí não é legal porque hoje no mercado, assim como em todos os mercados, no mercado de bateria de lítio, tem também discrepância entre as qualidades de bateria, certo pessoal? Então, ok, bateria no Brasil, fornecedor top, qualidade top de produto, 10 anos de garantia e fala-se também em 10 anos de vida útil dessa bateria contra dois anos de uma bateria de chubo ácido, aí a gente já vê uma boa diferença na questão da quantidade de ciclos, né? Lembrando que a bateria de 100 e 200 amperes, elas têm 3 mil ciclos, de 260 amperes, ela tem até 6 mil ciclos, então dependendo do tamanho da bateria, a vida útil dela também pode aumentar bastante. Uma outra grande vantagem que a gente tem, nós principalmente que somos fabricantes de trailers, temos sempre poucos espaços para aplicar as baterias e também temos muito problema com distribuição de peso, é uma vantagem muito bacana porque aqui nós temos 10 quilos em uma bateria de 100 amperes contra 27 em uma bateria de chubo ácido, então basicamente é um terço aí do peso de uma bateria de chubo ácido que a gente vai estar levando no trailer. Uma outra grande vantagem da bateria de lítio é que ela tem um poder de recarregamento até 5 vezes mais rápido que a bateria de chubo ácido. Enquanto a bateria de chubo ácido, ela aceita até 10% da amperagem do seu carregador na recarga dela, a lítio oferece, aceita até 50% da capacidade do seu carregador de recarga, então nós temos aí um ciclo de recarga 5 vezes mais rápido, então o mesmo vale para os painéis solares, então a bateria que vai recarregar aí com muito mais facilidade durante o dia, durante o translado, ou assim que você chegar no campo. Então, outro ponto positivo para a bateria de lítio. Falamos do peso, falamos da capacidade de recarga, vida útil muito maior, então aqui 2 anos, aqui 10 anos aproximadamente. Claro, temos os contras, que é o investimento, uma bateria dessa pode ser até 3 vezes mais cara que uma bateria de chubo ácido. Você tem um investimento inicial maior, mas como tudo, hoje no mercado, você investe mais hoje para ganhar a longo prazo. Então, com essa vida útil de 5 vezes mais, e todas essas informações que ela oferece, todas essas vantagens, ela acaba se tornando um item, não acaba se tornando um item caro, ele é um item que é facilmente compreensível, o valor, e no final das contas, a longo prazo, acaba saindo mais barato do que a bateria de chubo ácido. Falando da capacidade das baterias, por que eu coloquei aqui 3 baterias de 115 amperes, e aqui eu coloquei uma de 100 amperes? O pessoal fala muito hoje no mercado em 4 vezes, ah, uma bateria de 100 amperes de lítio equivale a 4 da outra, da bateria de chubo ácido de 100 amperes. Na verdade, a conta não é bem essa. Aqui a gente foi até um pouco mais conservador, colocamos 3 baterias, mas qual é a questão? Essa bateria, ela tem a capacidade de se descarregar totalmente, até ela baixar a voltagem, a amperagem dela. Enquanto o chubo ácido, ela baixou ali 20, 30% da carga dela, ela já começa a ficar defasada. Então, é aí que entra a questão de ela equivaler a 3 baterias da outra, mas isso tem que estar tudo muito bem dimensionado no seu sistema. Aí sim, você vai ter essa performance de uma bateria para 3 baterias da versão antiga. Uma nota importante, pessoal. Essas baterias, elas têm que trabalhar com um carregador específico para elas. O controlador de painel solar, a maioria dos controladores já tem a opção de você virar a chave para lítio ou chumbo ácido. Então, controlador de painel solar, bem tranquilo. Mas o carregador, ele tem que trabalhar numa voltagem específica para a bateria de lítio e isso já vai ser vendido no nosso kit também. Então, quando a gente... A EZE botou lá kit de opcionais para a bateria de lítio, já está considerando o carregador correto, o inversor ali, tudo correto e a bateria é incluso à base de troca. A gente, obviamente, desconta o valor da bateria inicial e depois coloca o preço do kit já descontando o valor da bateria base de troca. Certo, pessoal? Espero ter esclarecido para vocês as principais dúvidas em relação às baterias de lítio. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso Televendas, nosso WhatsApp, Instagram. Estaremos à disposição para esclarecer qualquer dúvida.